Botucado no botico Gente, os elefantes, ó Chifre pontudo, afiado E ele simplesmente, ó Tacou no botico do outro que chega, levantou E aí você vai achando que isso aí é o mais bizarro Isso aí deve ser doído De maneira alguma Veja esse outro caso aqui Com a tromba, gente Não, aí já é bizarro Não, aqui como é que pode? O bicho botou a tromba, gente Ficou revirando lá, ó Fazendo tipo um exame de próstata E aí ele vai e puxa, velho Chega, vai sair, ó Chega, pego Bizarro, viu E o pior de tudo O elefante ainda vai comer, gente O capimzinho que saiu de dentro Desperdício é nada E isso é mais comum do que você imagina Veja esse outro caso aqui, gente Se ele vê um rabinho levantado Ele não perdoa não, viu A tromba do bicho é comprida E ele usa todo o seu potencial É pegando e comendo E ele, ó Vai lá no fundo das empresas Revira e puxa Um ótimo tratamento Para quem tem prisão de velho Ele vai ser dois Valeu, vamos ver Então, vamos lá.